Tentei fugir de mim pra te encontrar Em um abraço, lutei pra conseguir Manter naquele beijo uma emoção Mas não encontrei o toque de suas mãos no meu rosto Despertei para viver e sair ao teu encontro Nos barramos numa esquina, consequência do amor Num olhar enfeitiçado, o desejo despertou Qualquer coisa nessa hora, é difícil de explicar Resolvi deixar meu mundo, para te amar Só você é a dona do meu coração É desejo, é fogo, é emoção É a estrela da minha vida Só você é um sonho, uma doce ilusão Vem arrancar de vez essa paixão Que está plantada dentro do peito Nos barramos numa esquina, consequência do amor Um olhar enfeitiçado, o desejo despertou Qualquer coisa nessa hora, é difícil de explicar Resolvi deixar meu mundo, para te amar Só você é a dona do meu coração É desejo, é desejo, é fogo, é emoção É a estrela da minha vida Só você é um sonho, uma doce ilusão Só você é um sonho, uma doce ilusão Vem arrancar de vez essa paixão Que está plantada dentro do peito Só você é a dona do meu coração É desejo, é desejo, é fogo, é emoção É a estrela da minha vida Escute esta canção Que é pra tocar no rádio No rádio do seu coração Você me sintoniza E a gente então se liga Nessa estação Aumente o seu volume Que o ciúme Não tem remédio Não tem remédio Não tem remédio, não Aumente o seu volume Que o ciúme Não tem remédio Não tem remédio Não tem remédio, não E agora sim Está aqui pra nós Vem o meu nome Não me chama Você é quem conhece mais A voz do homem Que te ama Deixa eu penetrar na tua onda Deixa eu me deitar na tua praia É nesse vai e vem Nesse vai e vem Que a gente se dá bem Que a gente se atrapalha Deixa eu penetrar na tua onda Deixa eu me deitar na tua praia É nesse vai e vem Nesse vai e vem Que a gente se dá bem Que a gente se atrapalha Aumente o seu volume Que o ciúme Que o ciúme Não tem remédio Não tem remédio Não tem remédio Não Aumente o seu volume Que o ciúme Não tem remédio Não tem remédio Não tem remédio Não tem remédio Não E agora sim Está aqui pra nós Vem o meu nome Não me chama Você é quem conhece mais A voz do homem Que te ama Deixa eu penetrar na tua onda Deixa eu me deitar na tua praia É nesse vai e vem Nesse vai e vem Que a gente se dá bem Que a gente se atrapalha Escute esta canção Que é pra tocar no rádio No rádio do seu coração Você me sintoniza E a gente então se liga Nessa estação Quando vi você Pela primeira vez O meu coração Ficou em festa Vi no teu olhar Tudo que sonhei Esqueci o medo E me entreguei Mas durou tão pouco O sonho acabou Com você se foi Qualquer homem chora Por uma paixão Mas qualquer um dia desses Você me procura Pobre coração Pobre coração Pobre coração Aprende essa missão Dois de amor É dor que não tem cura Qualquer homem chora Por uma paixão Mas qualquer um dia desses Você me procura Não adianta Não adianta Fazer segredo Fazer segredo Pois eu já sei Que você está sozinha Arrependida Sem rumo certo Se precisar Se precisar Do meu amor Estou por perto Pobre coração Pobre coração Pobre coração Aprende essa missão Dor de amor É dor que não tem cura Qualquer homem chora Por uma paixão Mas qualquer um dia desses Você me procura Pobre coração Pobre coração Pobre coração Aprende essa missão Dor de amor É dor que não tem cura Qualquer homem chora Por uma paixão Mas qualquer um dia desses Você me procura Pobre coração Aprende essa missão Aprende essa missão Aprende essa missão Dor de amor É dor que não tem cura Qualquer homem chora Por uma paixão Para ganhar o teu amor Eu já fiz tudo o que podia Disse coisas que não digo Do meu jeito natural Porque eu tinha a certeza Que você acabaria Nos meus braços No final Para ganhar o teu amor Andei por onde eu nem sei Para beber desse teu vinho Quanto tempo eu rodei Eu passei cada pedaço Que alguém que tem limites Não passaria jamais É difícil de entender É difícil É difícil É difícil de entender Vou usar mil artifícios Pra mudar esse teu gênio Pra você não me esquecer É difícil de entender É difícil É difícil de entender É difícil de entender Vou usar mil artifícios Pra mudar esse teu gênio Pra você não me esquecer É difícil É difícil É difícil É difícil de entender É difícil de entender Vou usar mil artifícios Pra mudar esse teu gênio Pra você não me esquecer Mesmo assim é tão bonito Nosso caso tem história Cada página é um livro E cada livro uma memória Cada vez que nós brigamos Toda vez que nos amamos Tudo é lindo no final Cada gota de carinho E cada lágrima que morre São detalhes que se apagam E renascem sem demora É assim que a gente vive Esse amor que se divide E que se une a toda hora É difícil de entender É difícil É difícil de entender É difícil de entender Vou usar mil artifícios Pra mudar esse teu gênio Pra você não me esquecer É difícil de entender É difícil É difícil de entender Vou usar mil artifícios Pra mudar esse teu gênio Pra você não me esquecer É difícil de entender É difícil É difícil de entender Vou usar mil artifícios pra mudar esse tempo Vento leva meu reneiro Faz meu barco navegar Vou sair de mar afora Sem saber onde eu corar Meu lampião é a lua Quando é noite de luar As estrelas me espiam Me convidando pra cantar Nesse balanço adormeço Pra não sentir solidão Mas o teu vulto me ronda Parece uma assombração Gritar pra que não me escutam Não dá para me libertar O teu amor é corrente Difícil de arrebentar Gritar pra que não me escutam Não dá para me libertar O teu amor é corrente Difícil de arrebentar Não sei se sou teu homem, teu amigo Escravo ou se sou por obsessão Só sei que a cada dia mais me entrego A essa louca paixão A essa louca paixão Gritar pra que não me escutam Não dá para me libertar O teu amor é corrente O teu amor é corrente Difícil de arrebentar Gritar pra que não me escutam Não dá para me libertar O teu amor é corrente Difícil de arrebentar Não sei se sou teu homem, teu amigo Escravo ou se sou por obsessão Só sei se sou teu homem, teu amor Só sei que a cada dia mais me entrego A essa louca paixão Gritar pra que não me escutam Não dá para me libertar O teu amor é corrente Difícil de arrebentar Gritar pra que não me escutam Não dá para me libertar O teu amor é corrente Negue que eu nunca estive no seu coração Negue que eu nunca fui sequer sua paixão Negue que seu beijo nunca se cruzou com o meu Não posso negar que meu amor nunca foi seu Afirmo que já dividi minha cama com você Afirmo que ninguém jamais me deu tanto prazer Afirmo que meu corpo toda noite pega o seu Confirmo que seu amor ainda é meu Confirmo que o seu amor ainda é meu Cada beijo é um carinho sobre as folhas da paixão Cada abraço é um ego que acorreta a solidão Cada olhar é uma estrela mais brilhante no meu céu Cada gozo é uma beira que desfruta todo o mel Cada amor que a gente faz é um sonho a mais que se propaga É uma vela que acende e vento nenhum apaga Não posso negar que você é e sempre foi minha metade Meia hora de distância é um ano de saudade Negue que eu nunca estive no seu coração Negue que eu nunca fui sequer sua paixão Negue que seu beijo nunca se cruzou com o meu Não posso negar que meu amor nunca foi seu Afirmo que já dividi minha cama com você Afirmo que ninguém jamais me deu tanto prazer Afirmo que meu corpo toda noite pede o seu Afirmo que seu amor ainda é meu Cada beijo é um carinho sobre as folhas da paixão Cada abraço é um ego que acorreta a solidão Cada olhar é uma estrela mais brilhante no meu céu Cada gozo é uma abelha que desfruta todo o mel Cada amor que a gente faz é um sonho a mais que se propaga É uma vela que acende e vento nenhum apaga Não posso negar que você é e sempre foi minha metade Meia hora de distância é um ano de saudade Meia hora de distância é um sonho a mais que você é um sonho a mais que você é e sempre foi minha É o óleo descendo é o peixe morrendo sem ninguém ajudar O pescador sai de casa não encontra o almoço e jamais o jantar Mas quando olha esses montes além do horizonte a fumaça que faz Mata rios e árvores poluindo o planeta e extinguindo animais Vejo o povo com fome, crianças chorando, sonhos se desfazer Palmas, camaleões, servem de refeições, é o sobreviver É o nordeste sem pão, a semente no chão e nada de chover Estão destruindo a Amazônia enquanto o nordestino supliquem dizer Ah, meu Brasil, minha terra natal Ah, meu Brasil, minha terra natal É o óleo descendo é o peixe morrendo sem ninguém ajudar O pescador sai de casa não encontra o almoço e jamais o jantar Mas quando olha esses montes além do horizonte a fumaça que faz Mata rios e árvores poluindo o planeta e extinguindo animais Vejo o povo com fome, crianças chorando, sonhos se desfazer Palmas, camaleões, servem de refeições, é o sobreviver É o nordeste sem pão, a semente no chão e nada de chover Estão destruindo a Amazônia enquanto o nordestino supliquem dizer Ah, meu Brasil, minha terra natal 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Molha seu rosto bonito Se alguma vez foi amada Ou tem amor proibido Ai, 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 amor Você é a rosa que me dá calor Você é um sonho em minha solidão Um avismo de azul Um eclipse no mar Ai, 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 amor Eu sou satélite e você é meu sonho Um universo de água natural Um espaço de luz Feito só pra nós dois Ai, amor Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu te dou minhas mãos Um pranto tão sofrido Um beijo mais profundo Que se afoga no gemido Eu te dou um outono Onde entra bril e junho Um raio de ilusões Um coração escuro Ai, 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 ai Amor Você é a rosa que me dá calor Você é um sonho em minha solidão Um avismo de azul Um eclipse no mar Ai, 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 ai Amor Eu sou satélite e você é meu sonho Um universo de água natural Um espaço de luz Feito só pra nós dois Ai, amor Ai, 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 ai Amor Você é a rosa que me dá calor Você é um sonho em minha solidão Um abismo de azul Um eclipse no mar Ai, ai, ai Amor Eu sou satélite e você é meu sonho Um universo de água natural Um espaço de luz Feito só pra nós dois Ai, amor Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Sei que lembra do meu telefone Então liga pra mim A saudade bateu no meu peito E eu não resisti Procurei o seu nome na lista Apelei para telefonista Me ajude a encontrar Me ajude a encontrar Alguém que eu nunca esqueci Se mudou, me avise o destino Que ela tomou Se atender, por favor Me ajude e diga como estou Tô morrendo Tô morrendo de amor Tô morrendo de amor por ela Não consigo viver longe dela E preciso urgente de novo Sentir seu calor Fala pra ela Fala pra ela que não esqueci O seu jeito de amar Fala pra ela que não esqueci O seu jeito de olhar Se estou acordado Se estou acordado ou dormindo Só vivo falando o seu nome Fala pra ela que não esqueci Fala pra ela que não esqueci Mais do meu telefone Se mudou, me avise o destino Que ela tomou Se atender, por favor Me ajude e diga como estou Tô morrendo de amor Tô morrendo de amor por ela Não consigo viver longe dela E preciso urgente de novo Sentir seu calor Fala pra ela que não esqueci O seu jeito de amar Fala pra ela que não esqueci O seu jeito de olhar Se estou acordado ou dormindo Só vivo falando o seu nome Fala pra ela que não esqueci Mais do meu telefone Fala pra ela que não esqueci O seu jeito de amar Fala pra ela que não esqueci O seu jeito de olhar Se estou acordado ou dormindo Só vivo falando o seu nome Fala pra ela que não esqueci 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 Que eu pude viver Vem, me dá seu amor, seu carinho Eu não posso mais ficar sozinho Preciso de mais de você Vem, curti a paixão do meu lado Você é o meu sonho dourado O que eu preciso pra viver Quando você passa por mim Eu me sinto perdido De amor, de paixão, de desejo, obsessão, enfim Você é minha razão de tudo, ternura e prazer Você foi os melhores momentos que eu pude viver Vem, me dá seu amor, seu carinho Eu não posso mais ficar sozinho Preciso de mais de você Vem, curti a paixão do meu lado Você é o meu sonho dourado O que eu preciso pra viver Vem, me dá seu amor, seu carinho Eu não posso mais ficar sozinho Preciso de mais de você Vem, curti a paixão do meu lado Você é o meu sonho dourado As vezes me pego sozinho pensando em você Me bate uma vontade louca de abraçar você Mas sei que é muito arriscado A gente se encontrar Porque você é casada e tem seu esposo e o lar Vejo seus lindos cabelos soprando com ar Seu cheiro, seu andar, passeio a me provocar Seu corpo de pele morena é o avião E o teu sorriso machuca minha alma e o meu coração E o teu sorriso machuca minha alma e o meu coração Meu Deus, me perdoe se o culpado sou eu Por viver assim apaixonado Pela mulher de um amigo meu Meu Deus, me perdoe se eu não posso evitar De viver nesse mundo a gostar De um alguém que não pode ser meu Vejo seus lindos cabelos soprando com ar Seu cheiro, seu andar, passeio a me provocar Seu corpo de pele morena é o avião E o teu sorriso machuca minha alma e o meu coração E o teu sorriso machuca minha alma e o meu coração Meu Deus, me perdoe se o culpado sou eu Por viver assim apaixonado Pela mulher de um amigo meu Meu Deus, me perdoe se eu não posso evitar De viver nesse mundo a gostar De um alguém que não pode ser meu Meu Deus, me perdoe se o culpado sou eu Por viver assim apaixonado Pela mulher de um amigo meu Pela mulher de um amigo Estava tão tristônio quando ela apareceu Seus olhos que fascinam logo estremeceu Meus amigos falam que eu sou demais E é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você sacolheu o que você cantou Por isso é que eles falam que eu sou sonhador Me diz o que ela significa pra mim Ela é o morango aqui do nordeste Sabes não desisto, sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Ah, é amor Ah, é amor É amor Ah, é amor Estava tão tristônio quando ela apareceu Seus olhos que fascinam logo estremeceu Seus olhos que fascinam logo estremeceu Meus amigos falam que eu sou demais E é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você sacolheu o que você cantou Por isso é que eles falam que eu sou sonhador Me diz o que ela significa pra mim Ela é o morango aqui do nordeste Sabes não desisto, sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Sim, gol Ah, é amor Ah, é amor É amor Ai, 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 é amor É amor Ah, é amor Ai, 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 é amor É amor Eu, 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 eu Os momentos mais lindos da vida Eu fiz pra te perder Te entreguei minha vida Meu tudo e o meu coração Só queria entender O motivo da separação Quando é noite eu rolo Sem sono na cama vazia Um whisky, um cigarro Uma música lembra nosso amor Um suspiro, uma lágrima sofrida Molha o travesseiro E abraço a fotografia Que você deixou Tô pedindo pra você voltar Minha vida sem ti se acabou Faço tudo o que você quiser Com você Com você quero fazer amor Quando é noite eu rolo Sem sono na cama vazia Um whisky, um cigarro, uma música Lembra o nosso amor Um suspiro, uma lágrima sofrida Molha o travesseiro E abraço a fotografia que você deixou Tô pedindo pra você Tô pedindo pra você voltar Tô pedindo pra você voltar Com você Com você Com você quero fazer amor Tô pedindo pra você voltar Minha vida sem ti se acabou Minha vida sem ti se acabou Tchau 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 amor Eu vou embora Tchau tchau amor Chegou a hora De me despedir De dizer adeus E beijar pela última vez Os dados teus Por favor não chore Se não Quer me ver chorar também Pois é muito triste um adeus Para quem ama Alguém Logo eu Que já não Vivo mais Sem ter você Amanhã Amanhã Bem distante Bem distante O que é Que eu vou fazer Tchau amor Até o dia Quando eu Há que voltar Tchau amor O meu amor Não vá outro entregar Por favor não chore Se não Quer me ver chorar também Pois é Pois é Pois é muito triste um adeus Para quem ama Alguém Logo eu Logo eu Que já não Que já não Vivo mais Sempre é você Amanhã Amanhã Bem distante O que é O que é Que eu vou fazer Tchau amor Até o dia Quando eu Há que voltar Tchau amor Tchau amor O meu amor Não vá outro entregar Tchau amor Até o dia Quando eu Há que voltar Tchau amor O meu amor Não vá outro entregar 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 Obrigado.